Bom dia, estamos aqui no sítio Joãozinho, ele chamou o Gizmo Matocinhando 2, vamos lá contar a historinha aqui, nós estamos aqui no terreno dele, vamos lá contar a historinha aqui, contei aqui a casa dele, aí você vai lá no meu canal Gizmo Matocinhando 2, vai lá, dá uma forcinha lá, curta, dá um joinha, escreve o canal também, bota um comentário, aqui ó, temos um tiausasama aqui, eles aqui chamam assim ó, tiazo, é pá, é cana, cana e milho, soro, muitas coisas né, vamos achar mais coisinha aqui. E aqui é a esquiação né, quem mora dentro da roça, tem que ter uns bichinhos também né, e o tempo assim, tá chovendo, que é a pátria também né, é o tempo que fica muito feliz né, o barreiro tomando água também, vamos mostrar mais coisas aqui. o rapaz está aqui ó, ele já vai dar uma palestinha aqui, tá bom, e o zunzinho, e você vem de carne de porco também né, tem 30 anos que eu venho, uma carinha de porco bode, a pegada eu já matei, vamos mostrar aqui um pouquinho, já vamos para ter um papo aqui, tá bom, vamos mostrar mais coisinha aqui. E aqui, é uma cicla né, cabaquinha é porco né, não é possível, é o povo, o povo não sabe, aí, é o canal, o juizmato, ele mostra na casa assim, coisa diferente né. E aqui ó, os porco, os porco, ele mata também, e vende a arte, terça-feira, tá bom, aí se vocês quiserem, ele vai passar o nome do telefone dele, botar aqui e chama uma francisco, tá vendo ó, aqui assa um pouco. E aqui é o barreirinho dele ó, já deu uma chuvinha, já está juntando a água aqui, aqui, aqui a água ele faz pantinho, ponta é, capim, campo de soro, muitas coisas tinha aqui ó, aí já está chovendo né, mas está muito tempo a chuva também, Deus quiser chover né, e o povo para ração né, acabou comprando ração, nós amamos né. Vamos lá, vamos lá, vamos chamar ele aqui. Aqui é um poço, o poço, o poço contra vento né, ele tira a água dos bichos aqui, tomar banho, e já está aqui os bichos né. Aqui, aqui é uma outra, acaba planta cebola, coentos, acaba, o tempo está chovendo, Deus quiser que seja um verde, aí tem uma cebolinha, tem um correntinho, um alfaço, tudo aqui ó, tá bom. E aqui é uma palma, o povo não sabe aí o canal ó, Gilson Matuticinador 2, está mostrando aqui o canto, as palmas aqui ó. E aqui é palma, o nome é refrante, não é palma doce. Tem dois, tem três tipos palmas, aí aqui mesmo é cá para refrante, a bochama. E o meio, tem uma carreira, tem carreira no meio ó, está vendo? É a carreira dentro da palma. Quem mora dentro do sítio, acaba de plantar capim, palmas, muitas coisas né. Vamos lá. E aqui, e aqui ele bota as cabas, as cabas, os botas ali, as cabas. Que é o litro aqui ó. Agora o homem, que se aqui agora. Quem vocês sabe responder, bota um comentário lá abaixo, tá bom? Isso aí, o canal Gilson Matuticinador é assim, quem não sabe, ensinando também. Pode ensinar também o Matuticinador, não fica com raiva não. Bota a luz com o comentário também. Ó, aqui é babosa. E aqui a babosa é muito boa, muita coisa. Por quê? Galinha, galinha de gogo. Você vai, pega aqui, corta, e bota dentro da água delas. Ela é bebê, tá bom? E aqui o nome é babosa. E outra, e aqui também, a babosa cura também câncer. Tá bom? Então tem que saber o jeito de usar. O jeito de saber usar também. Você corta, você pega a casca. Pega a faca, corta, tira aqui a casca. Ela fica tipo uma barba. Após a barba, você fica partendo. Tá bom? Confirma. �� pronto, aqui ao canto eles passam capinha dos bichos, os bichos aqui passam aqui vamos mostrar pronto, aqui tem capinha pronto, aqui tem o capinha aqui, aí ele ele faz o capinha aqui, liga pro motor e passa e passa aqui, tá vendo e fica a margem escura aqui não tem energia, tá bom aí pronto, esse jeito é que os bichos aqui aqui tem capinha e taboca aqui é taboca assim ó, taboca e capinha aqui é capinha acaba chamando capinha, é planta pronto, do jeito que aqui, acaba quiser plantar, acabou plantar e plantar assim, do tempo que tá chovendo fica olhando, sabe, aí bate o capinha e taboca nem todo canto não aqui, perto, aqui aqui, cidade, cor dele tapeuá não tem, eu já fui lá tapeuá já e rodei lá de turri, não tem taboca não ah, tinha, porque antes os povo não sabiam porque taboca é bom o tempo é seca os povo botar, botar os bichos dentro mata, porque fica matando e coma no oio e tem gente que tá botando fogo e hoje fica sofrendo porque taboca é muito bom e taboca é bom também porque a vaca tem leite muito leite, dá muito leite carapato mata carapato e verme, tá bom entendeu já quem falou o povo tem curso vamos lá aqui é a esquiação é a esquiação do dedo não é aqui, Joãozinho aqui, ó pegou, né aqui, ó passa cana fazer cana um burrinho um gênio cana bota aqui bota um copo aqui e meia rapadura, tá bom vamos lá agora lá ele vai dar uma vai dizer quanto ano ele mora aqui muitas coisas boas aí o canal justiça, mas tudo é contando a história, né do sertão e o povo quem mora dentro da rua é bom e mais não mora mora dentro aqui, a roça tá chovendo mas fica muito leite pô, o que vamos pantalhinho muita coisa pronto nós estamos aqui meu amigo Joãozinho vai dizer quanto ano ele mora aqui, ó eu moro aqui há 46 anos eu cheguei aqui com 9 anos de idade tô com 55 e com a saconda de 46 anos pra cá a idade que eu tenho eu conheci a vida aqui mas meu pai e agora tô com a minha família aqui na mesma casa mudei foi tempo que eles faleceram aí eu vim pra mesma casa matar a saudade pra tudo é, a minha história é essa e aqui você é machado né você vê de cá também pouco também, né e o tempo assim tá chovendo tipo, moro aqui o pasto tá pouco agora tá chovendo não sei acho tá muito bom eu acabo fico muito feliz né tá bom tá ficando bom se Deus quiser a esperança é boa e você acha que eu moro de Tuscita a rua a rua é bom pra gente ir pra feira e voltar pra casa né fazer as coisas que ia pra fazer na cidade e voltar pra casa eu mesmo acho como eu tenho uma casa na rua mas só eu vou lá e venho pra casa e o tempo assim chovendo fica muito feliz né e o capitão empalmado eu tô ali que eu vou saber o que vai fazer né aí você vai lá no meu canal gente, o Mato Vizinhador 2 e você bota comentário eu respondo também e se tiver uma história conta também uma casa antiga pode chamar e tô aqui meu amigo mas tô acabando aqui agora o canal e vai ter mais é o canal primeiro ano 2022 o meu amigo Joãozinho ele é quiser comprar a casa e você compra pouco também né pode quiser passar o seu número do telefone não, é só pessoal valeu valeu